Música Amado e amada de Deus, com alegria que nós estamos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma, hoje dia 7 de dezembro, hoje é quarta-feira Bom dia, se você está ouvindo, se você está assistindo esse programa agora de manhã Boa tarde, se é na parte da tarde e boa noite, se você está ouvindo antes de dormir Que bom, que bom poder encontrar com você, ter este momento de intimidade através da palavra Que bom poder nos debruçar nessa palavra que tanto tem a nos ensinar Como que Deus, Ele é bondoso conosco, porque Ele sempre fala ao nosso coração Então vamos ver o que hoje Ele quer dizer para mim e dizer para você O Evangelho é de São Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30 Naquele tempo tomou Jesus a palavra e disse Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados Sob o peso dos vossos fardos E eu vos darei descanso Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim Porque sou manso e humilde de coração E vós encontrareis descanso Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Chegando já no final do ano E falo que essa palavra Ela vem como um refrigério para nós Quantos de nós Estamos chegando aí no último mês do ano E estamos exatamente como a palavra está dizendo Cansado, fatigado Sob o peso dos fardos Cansado e fatigado De tantas dificuldades deste ano Cansado e fatigado De tantas dores É tão bonito porque é um convite É um convite de Jesus para nós Você tem um lugar para descansar Você tem um colo Você tem um ombro para chorar Então para de chorar aí Trancado no teu quarto Para de chorar aí Em qualquer canto Não Muitas pessoas choram no lugar errado Tem pessoas que ficam falando da sua vida Em todos os cantos Mas não fala ali diante do sacrário Não fala para Jesus Você está cansado Você está fatigado Está difícil Vem Vem para o colo do pai Vem para o colo da mãe Vem que tem um Deus que Que pode aliviar O peso do seu fardo Vem que tem um Deus que Talvez ele não Ele não vai resolver o teu problema Ele não vai tirar a tua cruz Mas ele vai aliviar o peso E é muito interessante Porque às vezes nós sentimos Exatamente isso O problema não mudou Quantas pessoas Chegam na igreja ali Destruídas Mas saem abastecidas O problema mudou Mas ela conseguiu ali Deixar o fardo Deixar o fardo e sair com a força E veio agora A história daquela paciente Que ela contou Que ela ia para Para a quimioterapia Sempre Como se ela estivesse Indo para o abatedouro E ela falava E ela falava que ela Sempre ia lá Pensando Nossa mais um dia De sofrimento Mais um dia E que depois Que ela conheceu Jesus Que ela Né Alguém foi lá E convidou ela Para ir à missa Ela foi à missa Ela falava assim Que ela saia da missa Tão fortificada E ela ia para Para a quimioterapia dela Tão fortalecida Tão alegre Pensando Menos um dia O problema dela mudou Ela ainda precisava Fazer quimioterapia Ela ainda estava Em tratamento Do seu câncer Mas sabe o que aconteceu? Ela aceitou Esse convite Vinde a mim Vós que estáis Cansados E fatigados Sob o peso Dos vossos fardos E eu vos darei descanso E é diferente Né Quando a gente consegue Ter uma noite de sono Que a gente descansa No outro dia A gente não se sente Mais forte Disposto Né Mais corajoso Mais Né Com Uma vontade De Né Tem gente que até Faz coisas que Que não estava Nem no planejamento Mas a disposição É tão grande Quando a gente consegue Descansar Em Deus É assim Também Que nós nos sentimos Após O problema Foi resolvido Não Mas nós temos Mais disposição Para lutar E esse É o diferencial Da espiritualidade Na nossa vida Se você ainda Se você ainda Não entendeu Estar no estalar No estalar do dedo Mas no processo De cura Na caminhada De cura Ele vai caminhar Comigo Ele vai me animar Na hora que eu estiver ali Perdendo as forças Ele vai me dar força Ele vai me Você percebe É aí que a gente Que a gente consegue Sentir O quanto Esse Deus Cuida de nós Por quê? Porque Ele é manso Humilde De coração Né Olha Vinde a mim Todos vós Que estáis Cansados Fatigados Sob o peso Dos vossos Fardos Eu vos darei Descanso Tomai sobre vós O meu jugo E aprendeis de mim Porque sou manso Humilde De coração Ele nos passa Essa mansidão Né E vós Encontrareis Descanso Porque o meu jugo É suave E meu fardo A leve Então Que Que você Possa hoje Vir diante de Deus Com todo o peso Da tua vida Porque esse Deus Quer aliviar Esse peso Né E é tão bonito Assim Hoje Tem a primeira leitura E a primeira leitura Vem e fala assim Gente Como que eu posso Falar de Deus Com quem A vez de me comparar E a quem seria Eu igual Fala o santo Né Levantai os olhos Para o alto e verde Quem criou tudo isso? Né Aquele que expressa Em números O exército Das estrelas E a cada uma Chama pelo nome Tal é a grandeza E a força E força E poder De Deus Que nenhuma Delas Falta na chamada Né Olha Assim É uma palavra Que tenta mostrar A grandeza De Deus Quem que é Esse Deus Tão grande É esse Deus Que criou o universo Então por que Diz Jacó E por que Falas Israel Minha vida Ocultou-se Da vida Da vista Do Senhor E meu julgamento Escapa Ao do meu Deus Acaso Ignoras Ou não Ouviste Né Às vezes Diante desse Deus Né Você corre o risco De estar falando De um Deus Tão grande Tão grande E a pessoa fala Ah mas Que que adianta Ele ser tão grande Mas parece que Ele não vê a minha vida Ele não vê o meu sofrimento Né O Senhor É o Deus eterno Que criou os confins Da terra Ele não falha Nem se cansa Insondável É a sua sabedoria Ele dá coragem Ao desvalido E aumenta O vigor Do mais fraco É o que a gente Está falando Né Aquele desvalido Que está sem Ele dá coragem O vigor Daquele que está Enfraquecendo Cansam-se As crianças E param Os jovens Tropeçam E caem Mas os que esperam No Senhor Renovam As suas forças Criam asas Como as águias Correm Sem se cansar Caminham Sem parar Gente que linda Essa palavra Né Tem até uma música Que fala como águia Né Eu posso ir Muito além De onde estou Vou nas asas Do Senhor O seu amor É o que me conduz Né É o amor de Deus Que me conduz Você vê A criança Se cansa O jovem Tropeça E cai Mas o que espera No Senhor Renova Suas forças Esperar em Deus É isso É cada dia Ter A sua força Renovada Para continuar A sua luta Acreditando Né Na vitória Então Criam asas Como águia Correm Sem se cansar Caminham Sem parar Né Se você está Cansado E fatigado Vai nas asas Do Senhor Né Coloca depois Essa música Para ouvir Não lembro A descrição Dela Né Mas Se você Colocar lá No No Youtube Eu acho que você Vai Conseguir Como águia Não sei É o nome Da Da música Mas eu lembro Que o refrão É assim Eu posso ir Muito além De onde estou Vou nas asas Do Senhor O seu amor É o que me conduz Posso voar E subir Sem me cansar E para frente Sem me fatigar Como águia Vou com asas Pois confio No Senhor Né Essa é a letra Confia no Senhor Que você Possa voar Como águia Que vai te levar Para longe Para muitos Horizontes E você vai conseguir Né Ter esta Esta alegria Né O teu cansaço Vai ser Transformado Em força Em ânimo Em coragem Então vamos Rezar juntos Pai nosso Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Que o Deus Todo-Poderoso Te abençoe Pai, Filho e Espírito Santo Amém Amém A CIDADE NO BRASIL